Eu não posso ver um Zé Droguinha assim Ai que delícia, que cheirinho de maconhão Eu tô louca pra te levar pra casa, seu vagabundo É o Lodovic na voz, é o Lodovic na voz Na voz do bicho, é o Lodovic, hein É o terror dos invejosos, hein Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações De bloco na cintura que ela quis me ter Mudei a minha vida e ela me deixou Só com o Zé Droguinho que eu posso fazer Se o meu sonho foi ser um trabalhador Tambina Tchekadeli, agora vou sofrer Não sei o que fazer, até perdi o chão Vou ganhar uma novinha, vida do crime Vou trabalhar um irreal do meu coração Eu não posso ver um Zé Droguinha assim Ai que delícia, que cheirinho de maconhão Eu tô louca pra te levar pra casa, seu vagabundo É o terror dos invejosos, hein De bloco na cintura que ela quis me ter Mudei a minha vida e ela me deixou Só com o Zé Droguinho que eu posso fazer Se o meu sonho foi ser um trabalhador Tambina Tchekadeli, agora vou sofrer Não sei o que fazer, até perdi o chão Vou ganhar uma novinha, vida do crime Vou trabalhar um irreal do meu coração Ok Tô curtindo essa novinha, tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Ok Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha E eu não posso ver o Zé Droguinha assim Vagabundo, fundo, fundo D.F.Libson, o melhor do som automotivo